Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes De todos os pecados registrados na Bíblia, nenhum é mais abominável para Deus do que o pecado da maledicência, falar mal dos outros, espalhar boataria para jogar uma pessoa contra a outra ou destruir a sua reputação. Não faça da sua língua um veneno, um fogo destruidor. Você deve falar bem das pessoas, enfrente os seus próprios pecados em vez de ficar vasculhando a vida alheia para acusar os demais. Você deve ser um abençoador, você deve ser um pacificador. Da sua boca devem fluir palavras que edifiquem, palavras boas, oportunas, que tragam graça para aqueles que escutam você. Música 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 Música